Tá na hora daquela comparação que vocês tanto gostam de fazer por aqui. Vamos lá então. Ok. Beleza, guerreiros? Eu sou o William Ruff. Hoje eu vou fazer com vocês aqui mais um vídeo desse tipo, né? Há um tempo atrás eu fiz um vídeo que vocês gostaram bastante e eu decidi fazer um outro mais ou menos nesse estilo, só que agora comparando o Splinter Cell. Vamos lá então. Mas antes, convido você a deixar o like, compartilhar, confere o vídeo até o fim, entende o argumento, né? Tudo certinho. E aí você deixa, comenta aqui embaixo sua dúvida, sua sugestão, sua crítica, enfim, o que você quiser comentar aí. Claro, sempre mantendo o respeito. Vamos lá então. Caso você seja novo por aqui, não esquece de se inscrever, ativar o sininho e tudo mais pra poder não perder absolutamente nada. Beleza? Então, senhores, como eu já comentei, eu já fiz um vídeo desse tipo por aqui e se esse for bem, esse formato aqui vai acabar virando uma série, né? Então, se quiserem ver mais vídeos como esse, comentem aí embaixo, inclusive, deem suas sugestões de pauta, ok? Isso ajuda bastante na hora de desenvolver os conteúdos também. Deixa aí, esquece não. Pois bem, como vocês sabem, a gente foca bastante por aqui no conteúdo sobre games de tiro tático, né? E claro que comentários sobre Splinter Cell aparecem aos montes por aqui, né? São muitas comparações aí entre a franquia Splinter Cell e o Ghost Recon Breakpoint, especificamente, né? Então, eu decidi trazer esse conteúdo aqui, mas aqui eu não vou comparar o Ghost Recon Breakpoint com o Splinter Cell Conviction e nem com o Blacklist, que são mais recentes. Eu vou direto na raiz. O Splinter Cell que eu vou usar como referência aqui vai ser o Splinter Cell de 2002, o primeiro, o primeiro mesmo. Inclusive, eu tô fazendo série aqui no canal, né? Então, caso você não tenha visto ainda, corre lá pra ver. Só lembrando que como a gente tá aí próximo do anúncio do ano 2 de Ghost Recon Breakpoint, bem que os desenvolvedores podiam aí usar algumas dessas sugestões aqui em consideração, né? Pra eu poder adicionar ao game. Você imaginou? E aqui eu já posso começar com uma mecânica que, na minha opinião, deveria estar presente em qualquer game de tiro tático, principalmente aqueles que têm CQB, que é o rapel. Essa mecânica, além de dar mais opções estratégicas, é um tipo de animação que sempre fica bem maneira numa invasão. Vamos combinar, né? Fica bonitão ali. Essa mecânica já existia no Splinter Cell, né? E é uma mecânica muito bem executada, diga-se de passagem. Poderia tranquilamente ser adaptada pro Ghost Recon Breakpoint, não apenas pra conseguir acesso a áreas ali inacessíveis dos prédios, né? Durante as invasões, mas podia também ser usada até mesmo pra poder descer de helicópteros e tudo mais. Sem falar que é uma mecânica que já vem sendo pedida desde o Ghost Recon Wildlands. E até agora, nada, né? Falando em rapel e invadir por locais inacessíveis, uma outra mecânica presente no Splinter Cell que ia encaixar muito bem no Breakpoint é a mecânica de escalar grades. Essa mecânica, eu acho que seria meio que um coringa, uma carta na manga, como acontece hoje, por exemplo, com o Maçarico, né? Que eu também acho uma excelente mecânica. Mas escalar grades é bem maneiro e ia dar várias outras opções táticas pra gente durante as invasões, né? É como eu sempre digo, esses são detalhes que fazem toda a diferença, né? Principalmente num game que se propõe a dar múltiplas opções de gameplay. Quanto mais mecânicas, melhor, né? Porque aí a gente pode combinar todas essas mecânicas numa estratégia e tornar cada invasão única. Eu acho que o intuito é esse mesmo, né? Então, fica aí a sugestão. Não tem como falar em Splinter Cell sem falar em escuridão, né? Todos os games da franquia, eles se utilizam muito dessa característica e o primeiro game da série não é diferente. Ele explora muito bem isso e claro que eu queria ver essa mecânica no Breakpoint, né? Aliás, o Breakpoint até tem uma mecânica que meio que emula isso, né? Que são aqueles momentos em que a gente passa por algum local e a tela fica meio escurecida, né? Parece um efeito de vinheta na tela ali, mostrando que você tá oculto. Essa mecânica, ela funciona até bem no Breakpoint, na verdade. Mas essa da escuridão, eu acho que podia ser adicionada. Até porque outras mecânicas poderiam se favorecer disso, né? Como é o caso de você poder acender e apagar luzes nos ambientes, por exemplo. Destruir lâmpadas e por aí vai, né? Essa questão até de acender e apagar lâmpadas é inclusive uma forma de você chamar a atenção dos inimigos, né? Que fica bem interessante. Então, é como eu tô dizendo, dar opções, né? O máximo de opções possível. Eu falei que não tinha como falar em Splinter Cell sem falar em escuridão, né? Mas uma outra coisa que tá muito ligada a Splinter Cell são os gadgets, né? Os gadgets de espião. Afinal, Sunfish é uma espécie de James Bond hardcore, na verdade. Vários dos gadgets do Sunfish, eles poderiam ser adicionados ao Breakpoint. Inclusive, eu até achei que fariam isso na DLC Deep State, né? Perderam aí uma ótima oportunidade. O cabo óptico, né? Pra olhar por baixo das portas. A câmera adesiva. Enfim, uma série de outras coisas aí já estavam presentes desde o primeiro Splinter Cell. O que mostra aí a atenção aos detalhes. E por falar em detalhes, eu poderia citar aqui várias coisas que poderiam ser facilmente adicionadas ao Breakpoint, como o Assobio, por exemplo, que serve pra chamar a atenção dos inimigos. Eu sei que tem outras formas de chamar a atenção dos inimigos no Breakpoint, mas eu particularmente curto chamar a atenção dos inimigos ali da nossa Assobiada. Seria mais um recurso, não tem problema, né? Enfim, câmeras de segurança funcionais, né? Um outro detalhe importante de mencionar. Até porque o Breakpoint, ele foca na tecnologia, né? E aí a gente vê as câmeras meio que não sendo utilizadas. É meio estranho, né? Poderiam ser bem utilizadas. Um outro detalhe aqui que é importante de mencionar. Aliás, eu acho que isso nem é um detalhe, na verdade, não. É uma coisa indispensável, que é a gente conseguir interrogar os NPCs. Mas interrogar mesmo, né? Em Splinter Cell, os NPCs entregam a informação realmente durante um interrogatório, né? No Breakpoint, eles falam algo do tipo, eu só sei isso, ou então vai até lá. Isso é o quê? Sabe? É completamente ridículo isso. O cara não fala nada, hein? E isso é mais uma coisa presente no Splinter Cell que poderia facilmente ser adicionada ao Breakpoint. Antes de fazer esse vídeo aqui, eu cheguei a pensar em fazer um vídeo da série. Aquela série que eu tenho aqui, né? A série Versus, entre o Splinter Cell, esse, o de 2002. E só abrindo um parênteses aqui, eu tô sempre reforçando aqui o ano do game pra que ninguém se perca no meio do caminho aí e ache que eu tô comparando o Breakpoint com qualquer outro Splinter Cell. Eu tô comparando propositalmente um game de 2020 com um game de 2002, certo? A intenção era essa mesmo, era comparar com o primeiro Splinter Cell, né? E o de 2002, ou seja, o primeiro Splinter Cell, ele se mostra muito mais complexo, completo e detalhista, né? Isso chega a ser assustador, na verdade, né? Quando a gente para pra pensar que um game de 2002 consegue praticamente dar uma goleada num game de 2020. É tenso. Então, como eu ia dizendo, eu cheguei a pensar em fazer esse vídeo da série Versus aí, comparando os dois, né? Mas eu acho que ia ser até monótono, porque todos os pontos iriam pro Splinter Cell. Então eu decidi logo e falei, olha só, é melhor fazer um vídeo do tipo, o que Ghost Recon Breakpoint pode aprender com o Splinter Cell. Porque se for uma disputa realmente, vai ser uma disputa totalmente injusta, né? Eu quero saber a opinião de vocês aqui sobre isso. Se vocês já jogaram o primeiro Splinter Cell, deixem aí nos comentários, ok? É sempre muito importante saber a opinião de vocês. Se quiserem ajudar ainda mais o canal, o trabalho que eu faço por aqui, torne-se membro. Aí você vai estar ajudando bastante o canal a continuar produzindo e trazendo esse conteúdo de qualidade aí que vocês gostam, beleza? E ainda vai ganhar vários benefícios por aqui. Então, clica aqui embaixo no botão Seja Membro e faça parte aí da nossa tropa, ok? Valeu, falou, forte abraço a todos e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho